Aventurados os que confiam no Senhor como fez Abraão Ele criou ainda que nos via e assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor Na tremulação é paciente esperando no seu Salvador Os heróis da blebla sagrada não fluíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder no céu E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo proclamando Cristo Salvador Quem quiser de Deus ter a coroa passará por mais tribulação A alturas santas ninguém voa sem asas da humilhação O Senhor tem dado os céus querido parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais guerrido mais daquele glória onde ter Quando aqui as flores já fenecem as do céu começam a brilhar Quando a esperança desvanece o aflito crente vai orar Os mais belo hino e poesia por escrito em tribulação Se tu confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor Seja de ti o longe o desalento e confia no seu santo amor Aleluia seja a divisa do herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brilhar que te leva o seu do Senhor Muito bom Eu errei um pouquinho porque eu não estou com a arca Tá bom